Opa, bom dia. Logo de início a gente já tem uma tela aqui nova, né? Como todas as temporadas, né? Essa vez com uma tela de load bem específica pra gente, eu não sei que porcaria é essa, se é um caramelo, se é panqueca, eu não sei que porcaria é essa que é a que eu tô trazendo pra esse jogo. Tá porra, menor. O ponto zero ali embaixo, bonitão, parça. Ah, beleza. Vamos aqui, tela bonitinha, jogar. Eita porra! Boa noite, Bruno. Ainda estamos aqui. Isso é ótimo, mas o ponto zero está imposto. Você precisa entrar. F***! Que desgraça! Misericórdia! Ninguém vai escapar do lobo. Eu não vou deixar. F***! F***! Precisei de muitos créditos pra convencer humanos, cê sabe. Nossa, cara, meu! O plano? F***! F*** até o talo! O que é? O que é? Caralho, tem uma loli. Tem a porra do maloli, viado. O que é isso, cara? Sexo anal! Primeiramente, a gente vai aqui ver como é que tá o lobby. O lobby parece que tá bonitinho. Ah, nada de configurações, eu vou deixar uma FPS ilimitada mesmo Vamos ver, né, se veio alguma configuração nova aqui pra gente Deixa eu ver Ah, pelo menos não veio nada de novo aqui pra configuração Pra aumentar desempenho do nosso game Então vamos dar uma bizoiada no passe aqui E depois a gente dá uma bizoiada na partida, beleza? Musiquinha, que ninguém usa Nossa, eu tô atrapando muito o frame, cara Meu Deus Weezy Ah, mano, olha os emotes que o Fortnite tá trazendo, cara Mano, eu vou parar de reclamar porque vocês sabem que eu só reclamo, né, então... É verdade Eu só quero ver o que me interessa aqui, mano Só quero ver o que me interessa Mano, eu vou comprar o passe por conta disso aqui só Por conta disso aqui Ó, brabo Mas pera, esse aqui só vai dar pra usar com uma skin? Ah, que bosta, véi É tipo esse aqui, ó Nossa, é porque tá cagando muito, véi Meu Deus Vamos ver aqui a loja de itens Vamos ver o que tem na nossa loja de itens, né, galerinha? Caraca, a FPS subiu, tá como ali, ó Bravo Ah, beleza Tomatão Hamburgão Aparecendo Ah, e caso você não tenha apoiado alguém na loja, tá? Me apoia aí, mano Meu código é Mario Isso ajuda bastante, tá? Caso você esteja apoiando outra pessoa também E vem aqui e bota meu código, mano Te ajuda pra porra, véi Não, mas é sério, mano Quem quiser me apoiar aí Me apoia aí, ó Tag é Mario Isso realmente ajuda bastante, tá, rapaziada? Os apoiadores aqui do canal Caio bastante de sentimentos, então... Foda! E... Eu acho que eu não vou querer ver essa sezão sozinha Vamos convidar amiguinhos aqui Foda Mano, pera de fazer essa voz, doente Tá do cedo, mano Minha loja, a gente tem o passe, mano Tem que esperar o Sol, tem aquela vagabunda me pagar O Sol, tem aquela vagabunda, tá ligado? Mas, mano, tem que me pagar Tá me devendo 10k de V-bunks e 3 passes na minha conta Caraca, é sério isso? Por que isso daí? Ah, com a minha mãe dele de novo Tem areia movediça que dá pra você entrar na bastaria e andar rápido Calma, calma, a gente vai dropar lá nossa parede Para de falar, doido Ó, o jogo parece tá... Não, falando sério O jogo parece tá bem mais smoothzinho Só que tá dropando muito frame, véi E olha lá, o cara é dito, ó Que demais! Oh my god Não, quero dropar aqui Olha, gente, é tão risco Ah, o FPS é minha pica, porra Que FPS compra uma placa de vídeo nova Processador Desgraça Olha lá, burrão Morreu 40 FPS Não 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 Gente, eu morri E olha lá, ruim, morreu 40 FPS Não tem como não Ah não, a charge voltou, velho Uhu E saiu a pump, tá? Que? Sim Por que tem água aqui? What the fuck? Ai, filha da puta Que susto Corri Vamos ficar escondidinho O cara faz uma coisa Não, nem fudendo Ok, mexe agora, viagem Eu vou fumar o E-Petro, então Boa, ladra de pitch Ai, não, pô Pegadinha, pô Ai Vai, doido Tem tática Tem, tem tática Me ajuda, Pedro Tô aqui, arrumado Caralho, que susto, cara Achei, achei, rapaz Olha pra mim Errou Oh, tá bem O que você faz tiro, hein Mara, olha pra mim Não quero, não quero, hein Pensa esse cara no teu Olha, olha, olha que eu virei Ih, tinha batido Caralho, what the fuck, velho Fica parado, fica parado Não, você não vai fazer isso Fica parado, só ficar parado, Mara Só ficar parado Você vai começar a ser sugado pra baixo Ahn Agora pode, cara, bora É só aro, doido Doido, doido Oh, rapaz Vai morrer com a equipada, fica vendo Olha o play do Maruzinho que me preenche Tá bugado pra mim Errei Ô, Mara, pra mim você tá parado No meio da calçada Correndo que nem uma desgraça pra frente Sem sair do lugar e atirando no chão Minha é outro Matei um Futinho, Mara Matei outro aí Ai, ai, morrei Mara, não, tô meada Ruim Caralho, a K voltou Voltou Tem, 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 tem É uma bosta Ah, boa, era a K dourada, porra Tem bala de AR, Mara? Ahn, não, cara Infelizmente Pera, tem, 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 tem Calma aí Ô, seu arrombado, viu? Eu errei, eu tiro o cara parado Caraca, olha que frio da puta Cara, tá roxando mesmo Bora Cai de boca Cai de boca nele, cai de boca nele Matei Morreu Cai de boca nele Ai, filho da puta Olha o trolley dois Com ele no meu cu Ah, eu morrei Costa, caro Vai, Pedro Ai, merda Olha lá, ruim Morreu Quem morreu primeiro? Pera, onde é que tem local novo no Map Aqui, aqui Polizeu Polizeu, o que que tem aqui? Polizeu Caraca, viado Nossa, risada do Mara Tá muito boa Nossa, olha, olha Não, olha pra cima e cruzados Não, olha pra cima e cruzados Não, não, eu confio no meu drop Vai Filha da mãe Eu ia cair aí Eu tô com medo Eu gosto dos girminhos, eu gosto dos girminhos, cara Ali, bolinha de pênis E olha lá, ruim Morreu Ruizão Tô zoando Vamo lá, galerinha Vou salvar vocês Ó, play Gameplay Errei, errei Acontece, acontece Ah, 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 ah Ai, que retardado Ah, esse maluco me matou Eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Oh, shit Jeremiah Caraca, material Gente, cadê ele, porra Tô com medo, velho Matei, não Ai, que duro Não, filha da puta Eu quero cair num lugar novo, assim, sabe Tipo, aqui, ó, novo Ah, isso aqui era o tomatão Tem um cara comigo, 12 Ruin Eu preciso do lugar errado Errei tudo Tô indo Meio, mandaloriano Matei o mandaloriano, que é o seu nome Mandaloriano Sua mãe Sua mãe Sua mãe Sua pai Perda Olha lá, o cara queria entrar na terra O cara ficou paradinho, velho, pra entrar na terra Não é, Scope, mano Ai, mano, ai, mano, ai Ah, ele tá de... ele tá de tática Morrendo Uuuuuh Bambado Tô, mita Y, T Eu vou moer, quero morrer Olha o flare Olha o flare Não, botei o skit de novo Obrigado Ah, eu atirei Ah, 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 ah Ele falou Um entretenimento, guys Boa! Boa! Beleza, morre. Ele tem arma mítica. Só tem essa arma mítica. É uma sniper. Muito foda. Ah, 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 ah! Eu não, pegadinha, porra. Vai morrer. Bate kit! Ah, que bosta. Oh, mano, um mini amigo, cara, que dropou. Ah, não sei, não sei. Foda-se, foda-se, foda-se. Vamos fazer o seguinte, o que o pessoal tem que fazer agora? Ó, o Mario pediu pra falar pra apoiar ali na loja. Coloca a boca. É. Apoia o Mario na loja. É isso, é isso, é isso. Oi, linda. É isso, assista, não tira, tá legalzinho, tá legalzinho. Dá pra jogar. Apoia aí, linda. É isso, porra. Boa noite aí pra todo mundo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.